Sobre essa questão da vacinação, a Prefeitura de Juiz de Fora anunciou também uma atualização no calendário de vacinação da cidade. Vou chamar o Vitor de novo para falar sobre isso. Quais foram as atualizações aqui em Juiz de Fora, Vitor? Pois é, Ju, notícia boa, viu? Vacinação para pessoas sem comorbidades, com idade entre 56 e até 40 anos de idade. Então, a gente vai conseguir dar uma avançada nesse calendário de vacinação. Foi divulgado pela Prefeitura ontem, né? Então, olha só como é que vai acontecer. Nesta semana, a imunização é para quem tem entre 56 e 52 anos. Na semana que vem, quem tem entre 51 e 46 anos e, em seguida, pessoas entre 45 e 40 anos. Esses grupos podem ir até o Esporte Clube das 8 da manhã até as 4 da tarde. Nas UBSs de referência, na parte da manhã, entre 8 da manhã e 11 horas da manhã ou na parte da tarde, entre 1 e 4 horas. As demais UBSs também atendem essa categoria das 8 da manhã às 4 da tarde. É muito importante lembrar que é preciso levar um documento de identificação para poder ser vacinado. E a Prefeitura informou que essas datas podem ser alteradas, aí dependendo do envio ou não de remessas por parte do Governo do Estado. Obrigada, Vitor. Eu vou chamar agora, então, para a gente acompanhar também como está o calendário de vacinação na nossa região. A primeira tela que a gente tem aqui é da cidade de Muriaé. Dia 23 do 6. Amanhã, pessoas com 52 anos ou mais sem comorbidades já estão sendo vacinadas e também caminhoneiros e taxistas. Dia 24, pessoas com 51 anos ou mais sem comorbidades. E dia 25, já amplia para as pessoas com 50 anos ou mais sem comorbidades. Outra cidade, o bar, dia 23, amanhã, é a vacinação dos motoristas e cobradores do transporte coletivo com 18 anos ou mais. Pessoas com 56 anos sem comorbidades e pessoas com mais de 18 anos com comorbidades. Tem também a segunda dose dos vacinados com AstraZeneca. Essa segunda dose vai até o dia 31 de março. De março? Desculpa, pessoas que vacinaram no dia 31 de março e que agora sim recebem a segunda dose da AstraZeneca. No dia 24, motoristas e cobradores do transporte coletivo recebem a vacinação com mais de 18 anos, pessoas com 55 anos sem comorbidades e profissionais de educação do ensino básico e superior. Tem também a segunda dose dos vacinados com a AstraZeneca. Tem mais um município aqui da nossa região, Viçosa. Por lá, amanhã, é a segunda dose de idosos que receberam a primeira dose em abril. E tem a primeira dose dos profissionais de educação do ensino superior com idade entre 37 e 39 anos. No dia 24, continua em Viçosa a vacinação desses profissionais da educação, já com a idade entre 34 e 36 anos. Bem, a gente vai agora... Ah, desculpa, tem mais uma cidade, Barbacena. Em Barbacena, hoje, é a repescagem dos profissionais de educação com mais de 18 anos. Essa vacinação vai até às 4 horas da tarde. E a gente vai agora...